Música Deu sinuca no Baianinho de Mauá Apertou demais o lado do Baianinho de Mauá Vira bruxo, sai dessa sinuca Sai dessa sinuca e leva o dinheiro para a galera ver Vai Baianinho de Mauá para a bruxaria Foi Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Olha o que fez Baianinho de Mauá Para sair desse tabu Inacreditável, Baianinho de Mauá Salve galera do canal Com vocês, Baianinho de Mauá versus Pula Grande jogaço para vocês Lembrando galera, Pula tem a vantagem de uma menor, beleza? Jogaço aí valendo dois mil reais Quem bate cinco primeiro Pula já começa na mataria braba Jogada agora do Baianinho de Mauá Aqui galera, Pula leva uma menor, beleza? Um exemplo Baianinho matou uma bola Ou Pula ou Pula Vai tirar uma menor do Pula, beleza? Essa é a vantagem que o Baianinho de Mauá está dando para o Pula Lembrando galera que é dois mil reais quem bate cinco primeiro E é isso aí E é isso aí, bora que bora para jogos Aí sim Aí sim Olha a busca aqui Olha a busca aqui Ih, Baianinho não pegou bem na bola não Acabou colando ali as suas duas bolas E Kula pode ir para cima da bola Ele vai estar despolando Entregou a menor para o Baianinho Lembrando galera, que direto na bola do oponente Tira duas, beleza? Complicou demais agora a vida do Kula Lá ele Linda esse look que vai dar no Baianinho de Mauá Se vira Baianinho de Mauá Vai de tabela, Baianinho de Mauá Foi de tabela Não saiu 1x0 1x0 é o placar galera 1x0 para Kula Kula já sai matando no estouro Então sai a menor Como Kula matou pá Saiu a 4 que é a menor Vai para a mataria 2.000 reais quem bate 5 Beleza galera? Quem não deixou seu like galera? Já passa daí Deixa aquele like E se inscreve aqui no canal também Quem ainda não é inscrito, beleza? Quando a boquinha diz ali a bola Mas não caiu Fica pensativo Baianinho de Mauá Fica pensativo no jogo Baianinho de Mauá E entregou a bola para o Kula Entregou a bola para o Kula Tá soando estranho né galera Falar o nome Kula Mas esse é o apelido dele Não tem jeito, beleza? Não jogou bem o Kula Entregou duas bolas para o Baianinho de Mauá E deixou ali a esticada Para o Bruxo Finalizar a partida Empatar no placar 1 a 1 é o placar galera Galera, para quem ainda não entendeu O Kula tem a vantagem De uma menor, beleza? O exemplo Ou Kula ou Baianinho mata a primeira bola Vai sempre tirar De início Uma menor No Kula, beleza? Essa é a vantagem Que o Bruxo Está dando para ele Nesse jogo Matou a bola para o Ben Grande jogaço para vocês Baianinho de Mauá Versus Kula Valendo R$ 2.000 Que bate Primeiro Grande jogo Exclusivo no canal Brasil Sinucan Vídeos Então já deixa aquele like Para fortalecer Beleza galera? Baianinho entrega duas bolas Galera Jogou direto na bola do Kula Acaba entregando duas bolas Beleza? Direto É duas Jogou direto na bola do oponente Tira duas bolas Do oponente Certo? Para não ter dúvida Jogou bem demais O Baianinho agora Jogou bonito demais Jogou o Balão seguindo Para dar o Dois toques Meu Deus do céu Está matando demais Baianinho de Mauá Olha o que fez Baianinho de Mauá Nesse jogo Nessa tacada Meu Deus do céu Baianinho soltou A bruxaria E pode finalizar Mais uma partida Galera Pode finalizar Mais uma partida Colocou a bola Na boca Se vira Kula Complicou demais Agora a vida do Pio E pode desempatar O Baianinho de Mauá Matou bem Galera O Balão estava colado Muito difícil Matar uma bola Com o Balão colado Na tabela Vai tentar Cobrir a bola Do Baianinho de Mauá Não pegou bem Não pegou bem Entregou a partida Para o Baianinho de Mauá Tentou cobrir a bola Do Baianinho Mas não conseguiu Dois a um Do placar Pegou na tabela Pegou na tabela Antes ali Então não foi direta Vai tirar Uma bola Do Kula Jogada agora Do Kula Lembrando Que é Dois mil reais Quem bate Beleza galera Estou repetindo Para não haver dúvidas Certo O Kula Tem o partido Um a menor Deixando bem claro Para a galera Não se confundir E não ficar perdido No jogo Vai sobrar Para pegar Doze Aqui embaixo Não sobrou Galera Que é o bom Passando Do ponto Mas ainda Assim Colocou na boca A bola Do Baianinho de Mauá Está jogando Demais O Baianinho E não acertou A bola Não Galera Colando Ali Só a bola E vai E pula Para a jogada Esse pessoal Tira as bolas Do oponente Da boca Numa facilidade Galera Coisa Impressionante De fazer Mata a bola No meio Baianinho Março 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 vai jogar a tabela baianinho de Mauá vai jogar a tabela baianinho de Mauá não jogou matando galera vai dar uma sinuca que linda a sinuca o baianinho de Mauá vira a cula parece que vai dar também uma sinuca no baianinho de Mauá o cula será que passou galera? será que passou? acho que passou a mina vai baianinho de Mauá para cima da bola vai baianinho de Mauá para cima da bola não matou a bola não matou a bola 3x1 é o placar 3 baianinho já deixa aquele like galera que o jogo está bonito demais jogaço o jogo está pegado Kコ vai ligar mais vai jogar mais joga no meio vou jogar mais e aí vou jogar mais só vai jogar mais vai jogar mais o time dançar ou que linda bola que linda bola matou bem demais deixa o baianinho com as sete bolas na mesa os caras os caras na live os caras não sabem bateu o sábio 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 O senhor é o senhor, senhoras e senhores. Meu Deus do céu, olha a finda que deu o bula, que linda jogada, meu Deus do céu, agora vai Baianinho de Mauá, vai Baianinho de Mauá pré-jogada, será que vai matando o Baianinho de Mauá na pressão? Foi para dentro da bola, na manha Baianinho de Mauá, pifa na série Baianinho de Mauá, 4x1 galera, pifa na série, Muita gente não sabe o que é pifar na série galera, pifar é ficar a uma partida da vitória, beleza? Ficar a uma partida de ganhar o dinheiro aí, o Baianinho está pifado na série galera, Lembrando que é dois mil reais quem bate cinco, beleza? 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 Ficar a uma partida de ganhar o dinheiro aí, vamos lá, tivô Meu Deus do céu, matou bem demais Matou bem demais Matou bem demais Parabéns! 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 Baianinho a uma partida de levar o dinheiro, galera! Há duas bolas De levar o dinheiro Baianinho de Mauá Fica aí uma situação Apertado ali o Pula Linda a bola Matou o Pula Deu sinuca no Baianinho de Mauá Apertou demais O lado do Baianinho de Mauá Vira Bruce Sai dessa sinuca Sai dessa sinuca e leva o dinheiro Para a galera ver Vai Baianinho de Mauá para a bruxaria Foi Baianinho de Mauá Meu Deus do céu Olha o que fez Baianinho de Mauá Para sair dessa tabela Inacreditável Baianinho de Mauá Leva o dinheiro 5x1 é o placar galera Muito obrigado A todos que acompanharam a gente até aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal Valeu E aí E aí E aí E aí